Me diz uma coisa, o que você prefere? Pedalar em grupo ou sozinho? Uma coisa eu posso te garantir, os dois oferecem benefícios. Eu sou a Su e eu vou pontuar aqui algumas vantagens e desvantagens de pedalar em grupo ou sozinho, pra que você faça a sua melhor escolha para os seus treinos, os seus pedais. Uma das vantagens de pedalar em grupo em se tratando de segurança, no trânsito o grupo ele ocupa mais espaço, o que torna mais visível aos motoristas. Em grupo o ciclista fica mais protegido em relação aos assaltos e se você está pedalando em um grupo e tem um problema com a bike, pode ser resolvido mais facilmente, porque sempre tem aquele amigo ali no grupo que entende um pouco de mecânica e consegue resolver ali mesmo. Uma outra vantagem de se pedalar em grupo é a socialização, a diversão, as amizades, que muitas vezes vai além do grupo. Uns acabam até casando com amigos do pedal, meu caso, os amigos do pedal se tornam padrinhos de casamento, também meu caso, outros amigos se tornam padrinhos de filhos e a amizade vai se estreitando cada vez mais. Uma amizade do pedal pode se tornar um amigo pra vida toda. Em se tratando de desvantagem do pedal em grupo, uma delas é a adaptação com o horário. Se você é daquelas pessoas que gosta de acordar de madrugada e sair pro pedal de madrugada e quer pedalar em grupo, então você vai ter que rever esse seu horário, porque nem todo mundo gosta de acordar de madrugada e sair de madrugada pro pedal. Então tem que haver um meio termo nesse horário pra que várias pessoas possam ir. Outra desvantagem do pedal em grupo é você saber lidar com as diferenças. Pessoas com diferentes personalidades, senso de humor, pessoas com pensamentos contrários ao seu. E isso, muitas vezes, exige de nós um pouco de paciência. Outra desvantagem de pedalar em grupo é que se você tem um tempo reduzido pra fazer um pedal, pedal em grupo normalmente são mais lentos, porque tá mais suscetível a furar pneu, ter problema com a bike, muitas vezes pode ter um integrante do grupo que tem um ritmo mais lento e o grupo tem que esperar. Então, se você tem um tempo reduzido pra fazer um pedal, de repente, pedalar em grupo naquele dia não é o ideal. E claro que pedalar sozinho tem as suas vantagens, você tem mais liberdade. Você decide o horário, você decide o percurso que vai fazer, o ritmo, o momento que você vai parar pra fazer um lanche, tirar uma foto, admirar uma paisagem. Você pode usar aquele tempo do pedal pra fazer uma reflexão, pra colocar os pensamentos em ordem, pra tirar um momento só teu. Desvantagem de pedalar sozinho. Uma delas é que você está mais vulnerável aos assaltos. Se você tiver algum problema com a bike, vai ter que resolver sozinho. Se você cair, vai ter que se virar sozinho pra pedir ajuda. O problema de pedalar sozinho é que se algo ruim acontecer ali no pedal, você não terá ninguém pra te ajudar. Então, como eu disse no início, são alguns prós e contras de pedalar sozinho ou em grupo. Então, cabe a você decidir qual que se encaixa mais ao seu perfil e continuar firme nos seus treinos. Por hoje é isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.